Economia no Contexto Certo Boa noite, ouvintes da Jovem Pan, bem-vindos a mais um Sextouro, o resumo da Semana Econômica no Contexto Certo E essa semana foi marcada pelas bolsas mundo afora, voltando a bater recorde histórico na expectativa da retomada econômica Com o avanço das vacinações, deu toro de ouro mundo afora nos Estados Unidos, na Europa Foi a terceira semana consecutiva positiva nos Estados Unidos O S&P, o maior índice dos Estados Unidos, bateu hoje seu vigésimo recorde de fechamento O vigésimo toro de ouro de 2021 A Bolsa do Brasil retomou os 118 mil pontos perdidos lá em fevereiro Essa semana ela foi mais volátil, mas a Bolsa não andou muito não, tá? Teve muita notícia aqui dentro do Brasil, né? Subiu na segunda, na terça-feira ficou de lado Na quarta-feira oscilou pra caramba, mas terminou quase no 0 a 0 Na quinta-feira subiu, hoje tá caindo um pouquinho E na semana a Bolsa tá terminando em alta de 2,20%, tá? Bom, foi marcada também, foi uma semana com menos liquidez, tá? No mundo inteiro Teve feriado no começo da semana, no mundo afora, né? E as louças tiveram um volume um pouco menor, tá? O Ibovespa, tá? O que tava sustentando, o que sustentou essa alta mundo afora Sustentando esses recordes, esses toros de ouro, né? É o desempenho dos juros longos, os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos Que estão comportados Gente, vocês têm que entender uma coisa Que deixar clara na cabeça de vocês É que os juros de 10 anos, os títulos de renda fixa 10 anos de qualquer país Eles influenciam mais, com mais força as bolsas Do que os juros de curto prazo Os juros de 2 anos, né? Seria como se fosse um tesouro direto por aqui E como os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos Arrefeceram de 1,78 a 2, uma semana atrás Né? Pra 1,65 Isso ajudou bem os mercados Mês passado, lá em março, vocês lembram O salto que deu nos Treasuries, lá nos T10 E os investidores ficaram irritados E venderam bolsa agressivamente Vocês lembram, caiu a Nasdaq, afundava, todo dia afundava, tá? Principalmente a Nasdaq, né? Que são empresas de tecnologia Que são de capital intensivo Elas dependem, né? De dinheiro pra continuar girando Outras propulsões positivas do mercado foram 1. A última ata do Banco Central Americano A ata do Copom da reunião do FONC Lá do Federal Reserve, tá? Que sinalizou, né? Que os estímulos vão permanecer E que os juros baixos também vão continuar por um bom tempo 2. Indicadores econômicos no mundo inteiro Vieram predominantemente animadores, tá? No cenário local, o destaque fica pra semana Da infraestrutura, a infra-week E pras marteladas do ministro Tarcísio Que quebrou o martelo da V3 Se ele soubesse o trabalho que dá Pra arrumar um martelo desses, tá? Bom, na política A semana ficou um pouco mais calma, né? Teve o jantar do presidente, dos empresários E foi bem falado, pelo menos no mercado, tá? Já o dólar, teve uma semana mais volátil, né? Teve bastante assunto político Mas também oscilou, oscilou, oscilou E tá terminando a semana com 0,5% de queda, tá? Você teve a fala do Jerão Paulo O presidente do Banco Central Americano A fala do Roberto Campos Neto O presidente do Banco Central Brasileiro A fala do Fábio Canzuc, diretor do Banco Central aqui no Brasil E, obviamente, a investigação pelo Senado, né? Pedido pelo STF de possíveis erros do governo na pandemia No comando da pandemia pedida hoje pelo STF Trouxe volatilidade pro real, né? Pro dólar real E o real teve hoje um dos piores desempenhos Entre todas as moedas emergentes do mundo Mas na semana não foi um dos piores desempenhos, não Quer ver? Vamos botar o gráfico da semana do dólar aqui E o dólar até que tá tranquilo nessa semana, né? Num geral, tá? Ou seja, ele oscilou bastante bem como a bolsa E acabou, né? 0,5% de queda só Bom, vamos lá para os principais pontos Que eu separei para esse nosso sextouro de hoje As atas do FUNC e do Banco Central Europeu O grande destaque da semana foi a divulgação da ata do FUNC, né? Que é o órgão que decide os juros lá Como se fosse o nosso copom lá nos Estados Unidos E também a fala do presidente do Banco Central Americano O Jerome Powell O documento, né? A ata, as minutas Indicaram uma postura mais suave do Banco Central Americano, né? Que coincide com as declarações do presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell De que a economia tá melhorando, mas ainda tá longe de ter uma recuperação completa E eles vão continuar estimulando e continuar com os juros baixos E também disseram que a alta da inflação é temporária E que eles têm as ferramentas corretas para tomar conta e lutar contra a inflação Uma mensagem na mesma linha, de lado a lado, né? De mãos dadas Garantindo a manutenção da política de juros baixos e os estímulos monetários Leia-se Injeção de Dinheiro, tá? E essa Injeção de Dinheiro vai ser pelo tempo que for necessário O Banco Central Europeu também não encerra superaquecimento da economia E também mandou uma mensagem bem parecida Dois, os indicadores econômicos da semana A semana começou com o mercado reagindo positivamente para os dados do emprego americano Que saíram na sexta-feira passada, que era feriado aqui, tá? O payroll de março, que é o equivalente ao Caged dos americanos Mas é o indicador econômico mais importante do mundo Trouxe a criação de quase 916 mil empregos para ser exato, tá? 40% acima do esperado E esses dados foram confirmados pelos PMIs Outros indicadores financeiros que medem a temperatura dos setores, das economias E o setor de serviços Além do setor da manufatura, nos Estados Unidos Também vieram melhor do que o projetado Melhor do que o esperado Melhor do que o estimado Na Europa e na China também os PMIs animaram os investidores Porque também vieram acima do esperado Ou seja, a gente viu um bando de indicadores Uma chuva de indicadores saindo pelo mundo E todos melhores do que o esperado Ainda nos Estados Unidos, porém, por outro lado Os pedidos de seguro-desemprego aceleraram inesperadamente lá nos Estados Unidos Saltaram para quase 750 mil pedidos de seguro-desemprego, tá? Mas a bolsa ignorou a piora, né? E foi com tudo lá nos Estados Unidos Bateu todo o dinheiro sem parar Essa semana ainda trouxe as revisões das projeções do Fundo Monetário Internacional O FMI E não foi só para os Estados Unidos, nem só para o Brasil não Foi para o mundo inteiro Agora, eles acreditam que o PIB global deve crescer em 2021 6% Até semana passada, o último estudo dizia que ia crescer 5,5%, tá? E tudo isso é muito em função da economia americana Que deve crescer 6,4% esse ano E eles achavam que ia crescer só 5,1% A China também vai crescer 8,4%, mas ela já ia crescer 8,1% Então ela não mudou muito a média mundial A zona do euro também deve crescer em 2021 Um pouco mais do que antes Eles acreditam que vai crescer 4,4% E eles acreditavam em 4,2% Mas tudo com um grau de incerteza elevado pela pandemia O Brasil também, né? Eles também mudaram a expectativa de expansão Para 3,7% em 2021 Antes era 3,6% Mas o FMI faz questão de errar forte para o Brasil, tá gente? Sempre Bom, e o desemprego, né? De 14,5% aqui é o que eles estão achando Bom, aqui a inflação também veio bastante abaixo do esperado hoje Tanto o IGPM quanto o IPCA Transferam boas notícias para o Brasil Nessa sexta-feira de sextouro A inflação perdeu força Vai, tourinho, graças a Deus Bom, aliás, se você quiser entender mais profundamente Como funcionam os indicadores que pressionam os mercados As bolsas, as taxas de juros Você pode fazer o curso tour de ouro Na newcursos.com.br Uma empresa do grupo Jovem Pan Acesse newcursos.com.br N-I-U-Cursos.com.br Tudo junto E use o super desconto do Sestouro É um voucher Você escreve lá Sestouro E você pode comprar esse curso em 12 vezes de R$ 59,00 Super acessível Vamos lá para o terceiro ponto importante Que eu separei para o nosso Sestouro A Infra Week É o terceiro ponto da semana da infraestrutura O governo licitou entre 4ª e 6ª hoje 28 concessões de infraestrutura Com potencial de captar 10 bilhões de reais De investimentos para o Brasil Vai, tourinho Foram 22 aeroportos Que teve a francesa 20 aeroportos Entre um dos vencedores E teve também um trecho de ferrovia E cinco portos Aliás, os cinco portos foram hoje Se não me engano Os dois tiveram êxito E mostraram que o apetite pelo investimento no Brasil Segue forte Sendo que nos aeroportos O ágio médio superou mais de 3 mil por cento O mês de abril Ainda vai trazer outros leilões ligados à infraestrutura E as marteladas do ministro Tarsígio Foram o maior destaque local O cara quebrou o martelo da bolsa de verdade Na verdade, eu nem sei Eu tenho por fontes fidedignas Aquilo lá, que é uma obra de arte Eu tenho por fontes fidedignas Aliás, quem faz esse martelo Eu vou até ler aqui para vocês É uma obra de arte criada Esse chama Martelus É uma obra de arte criada Especialmente para a cerimônia de inauguração Do novo pregão da B3 Que era Bovespa em 1992 Pelo escultor Osni Branco Que foi uma personalidade muito importante lá na bolsa E ele ligou reclamando Não sei se foi ele Mas o cara que hoje faz Acho que ele ligou na bolsa E disse Fala para esse senhor aí que está martelando Que esse martelo é uma obra de arte Eu juro para o Deus que isso aconteceu De qualquer maneira Eu fico com a impressão Que essas marteladas fortes do ministro Tarsígio Parece um grito de alguém que está fazendo muita coisa E não está sendo notado Então fica aqui os meus parabéns Ministro Tarsígio Porque você é uma inspiração para nós trabalhadores Vai Tarsízinho Vamos para o quarto ponto importante desse sextor Que é o cenário político A semana trouxe volatilidade aos mercados Com bastante ruído político Sendo exalcebado hoje Com o STF ordenando que o Senado Comece uma investigação sobre as ações do governo Durante a pandemia do coronavírus E isso obviamente estressou o dólar Porque pode iniciar um atrito entre o judiciário e o presidente da república Bom, pelo menos a solução para o orçamento parece estar bem próxima E o governo passou a apoiar a aceleração das vacinas aqui no país E esse jantar, né, aliviou o mal-estar Ajudou os ativos locais Havia rumores que tinham mal-estar do presidente, do governo Com a Faria Lima O presidente Jair Bolsonaro foi aplaudido por duas vezes nesse jantar Quando ele defendeu o teto dos gastos E quando ele defendeu o ministro da economia O doutor Paulo Guedes O presidente também defendeu o avanço das reformas, né Tributárias e fiscais Vai Turinho E o outro ponto importante foram as vacinas Mas, no caso das vacinas, a falta de insumos para produzir as vacinas Virou uma preocupação mundial O Butantan parou a produção nessa semana Mas ontem anunciou que vai receber os insumos para produzir 5 milhões de doses E o Brasil chegou à marca de 1 milhão de vacinas aplicadas por dia Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Disse que a marca deve dobrar para 2 milhões de vacinas por dia Em maio, tá E também o aparecimento dos desdobramentos de novas variantes Também ficou no radar, né A Câmara aprovou também um projeto Para permitir que empresas privadas comprem vacinas Desde que eles doem a mesma quantidade de vacinas ao SUS E a vacina AstraZeneca voltou a ser criticada Com as autoridades europeias Enxergando, admitindo que possa haver uma ligação Entre os coágulos sanguíneos e a vacina da AstraZeneca, né O imunizante Outro ponto também é a escalada da segunda onda do Covid-19 no Brasil A gente bateu recorde de novo de morte, gente É uma tristeza, nós estamos todos de luto E também, né, na província mais populosa do Canadá Também espalhou muito coronavírus e pesou sobre o petróleo O petróleo andou caindo de preço um pouco, tá Bom, para a semana que vem A gente vai ter algumas coisas importantes Vai ter a fala do presidente Jérôme Bau Aqui com estopa, né Você vai ter a chuva de falas dos dirigentes do Fed, tá Vai começar a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2021 Lá nos Estados Unidos Vai sair alguns importantes, alguns balanços importantes Como JP Morgan e Goldman Sachs Vai ter a produção industrial lá nos Estados Unidos, tá Vai ter também, né, vai sair vendas do varejo nos Estados Unidos Da semana que vem E vai sair índices de inflação por lá Aqui no Brasil vai ser vencimento de opções Sobre o índice Bovespa, tá Vai sair vendas do varejo aqui também E também vamos ter dados da inflação por aqui também, tá Vai sair o IPCA O IPCS, desculpe E o IGP-10 Na zona do euro vai sair a produção industrial que é importante E lá na China, na quinta-feira vai sair o PIB chinês A vendas do varejo, produção industrial de março É isso aí que tem para a agenda da semana que vem Gente, é isso aí Espero que vocês tenham tido uma boa semana Nos vemos na segunda-feira Aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ouro 10 para as 8 da manhã Ou 10 para as 9 da manhã Eu sou Pablo, tenham um lindo fim de semana Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo G1 2 2 2 3 2